E eu falo isso bastante também aqui nos finais dos vídeos sobre a questão do pessoal que ainda não conseguiu se libertar desse canalzinho aí, dessas novelinhas que se tiver uma criança assistindo, um adolescente assistindo ali, só vai lascar a mente dessas pessoas e muita gente ainda não consegue largar. Gente, hoje tem tanta coisa, mas tanta coisa para assistir em tantos lugares, em tantos lugares, tem YouTube, tem tantos outros lugares, para que assistir uma coisa que só vai acabar com sua mente, vai acabar com isso aqui seu? Ah, mas eu gosto do jornal, tem outros, tem Revista Oeste, Gazeta do Pouco, Rio Diário, entre outros aí tem Pavinato, pessoas que estão ali comprometidas com a verdade, né? Alexandre Garcia, muita gente que fala a verdade, que não precisa de estar ali maquiando a notícia, porque, né? Porque, sabe por quê, né? Não vou falar aqui por quê, porque senão pode dar até uma coisinha, mas é isso aí, pessoal, olha, e mais uma vez, nulamente, abre aspas, né? Nulamente, reculpa a mudança climática por terremotos em Marrocos e blá, 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 blá. Aí vai falar que é mudança climática, que é a culpada, que não tem que dar dinheiro, que é só R$ 800, tá bom? Vai dar para as famílias comprar aí uma casa nova, móveis e alimentação por mais de um ano até elas se estabilizarem, né? Só com R$ 800.